Olá, olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um vídeo sobre os resultados do quarto trimestre de 2021 e 2021 como um todo. Estamos aqui no canal da Exame Invest, eu sou o Carlo Couto e sou editor da Exame Invest e hoje vamos falar de uma das maiores siderúrgicas e também produtoras de minerais, de minério de pego, especialmente do Brasil. Vamos falar da Usiminas, né? Usiminas que divulgou os seus resultados nos últimos dias e teve um lucro recorde, isso é o maior da história, 10 bilhões de reais, né? Então, um resultado muito positivo para a Usiminas que também teve números importantes na receita e também na produção de aço. Mas para entender melhor sobre os resultados da empresa nesse 2021, nesse último período de 21 e no ano passado inteiro, estamos aqui juntos com o presidente da Usiminas, Sérgio Leite. Presidente, muito boa tarde, muito obrigado por estar conosco aqui na Exame Invest. Boa tarde, Carlo. Para nós da Usiminas é um prazer estar com vocês. Boa tarde a todos aí. Presidente, vamos diretamente aos números então, porque o lucro líquido consolidado da Usiminas foi de 10,06 bilhões de reais, o melhor da história, oito vezes o resultado de 2020, a receita líquida subiu 110% para 33,7 bilhões de reais, também recorde em todas as unidades de negócios. Desse montante, as vendas para o Brasil, né? Representaram 26,19 bilhões de reais, crescimento de 123% e a dívida da Usiminas, a dívida bruta foi negativa, né? Já que o caixa foi de 7,02 bilhões de reais. Então, presidente, um resultado muito além do positivo, né? Carlos, sem dúvida, né? Nós vimos trabalhando na Usiminas e aí eu incluo toda a equipe Usiminas, né? Muito focados na geração de resultados, inclusive num período bastante difícil, que foram esses dois anos de pandemia. Nós já estamos caminhando aí para um terceiro ano. 2020, nós tínhamos fechado com resultado muito positivo. 2020 foi o melhor ano dos 12 anos anteriores, de 2009 até 2020. E no ano de 2021, nós pudemos apresentar ao mercado um resultado bastante positivo, um resultado que se coloca como o melhor de toda a história da Usiminas. Como você comentou, nós atingimos um lucro líquido superior a 10 bilhões de reais, um EBITDA superior a 12,8 bilhões de reais, encerramos com um caixa superior a 7 bilhões de reais. Foi, sem dúvida, um ano muito importante na nossa história. O nosso volume de vendas na siderurgia foi o melhor desde 2013. Na mineração, o volume nosso de vendas foi recorde, né? Ultrapassamos 9 milhões de toneladas no ano de 2021. Foi um ano, sem dúvida, que representou para nós, equipes em Minas, a consecução de um trabalho intenso, de uma dedicação muito grande de todos nós. Presidente, agora, falando justamente da questão da mineração, né? 2021, obviamente, foi afetado, o resultado, por essa volatilidade intensa do preço do mineiro de ferro. Começamos o ano superando os 230 dólares por tonelada, caímos para 94 ao longo do ano, especialmente puxado pela situação na China, né? Com a crise da Evergrande, que deixou um grande ponto de interrogação sobre o maior, sobre o maior consumidor, né? De minério de ferro e de aço também do planeta Terra, né? E agora voltamos por volta de 140, 150 dólares por tonelada. Qual que é a visão do senhor para o preço, né? A cotação internacional do minério de ferro esse ano, e considerando que também teremos, a situação na China ainda não está normalizada no que tange à situação da construção, né? Das construções, e também em relação ao câmbio, né? Dólar real, e quanto isso poderia influenciar o resultado de 2022 da Uzi Minas? Ô, Carlos, com relação a preço de minério, né? Realmente, a grande maioria dos analistas não pôde prever o que aconteceu no ano de 2021. E você bem retratou aí, foi uma variação estupenda, né? Nós tivemos um mínimo de 94 e um máximo de 230 dólares por tonelada num único exercício, em 12 meses. Foi talvez a maior variação dentro de um mesmo exercício que a gente tenha observado com relação ao preço do minério, tá? Agora, nós, a partir do quarto trimestre, observamos uma recuperação do preço do minério, tá? Na nossa visão, a tendência é que, nesse ano de 2022, não ocorra uma variação tão expressiva. É evidente que variações vão ocorrer em função do contexto internacional e da série de fatos que podem ocorrer no mercado. Mas, na nossa visão, nós teremos um preço de minério aí variando entre 110 até 150 no máximo, né? Na nossa visão. Agora, é tudo imprevisível, né, Carlos? A gente fazer uma estimativa, né? E eu não sou um analista com relação à preço de minério de ferro, né? Mas a gente espera, né, que esse ano, primeiro, tenha uma oscilação menor, segundo ela, se situa nessa faixa que eu comentei. Com relação ao câmbio, né, a previsão dos analistas e o próprio boletim Focus, né, é que o câmbio, esse ano, também, fique mais estável, né? E aí, variando numa faixa, talvez, entre 5,20 e 5,60, né? No momento, tá mais para os 5,20, né? Na nossa visão, o câmbio deve se situar nesses patamares, né? Perfeito, perfeito. Agora, presidente, a pergunta sobre o preço do aço, né? Vocês começaram a reajustar o preço do aço para montadoras de carros, né, que respondem a 20% do consumo, né, das vendas diretas da Uzi Minas. O reajuste que anual foi de 60% a 70% agora no mês de janeiro desse ano, né? Presidente, temos, estamos assistindo a um preço muito elevado, né, do minério de ferro. O senhor acha que ao longo de 2022 continuaremos com um nível bastante elevado do preço ou é apenas uma alta momentânea por causa da situação conjuntural brasileira e internacional? Desculpa, não, do aço, tô falando. Do aço. Sim. Não, ô, Carlos, a gestão de preço, no caso da Uzi Minas, tá? Nós acompanhamos o preço internacional. O que dita o preço do aço no mercado brasileiro é o preço internacional, né? Nós, nós fazemos, nós temos, nós temos três segmentos, macro segmentos importantes que nós atendemos. O setor automotivo, representando um terço do nosso negócio, a indústria de transformação, tá? Representando o outro terço e a distribuição, distribuição e construção civil, tá? No caso da distribuição, ela acompanha o preço internacional, tá? Eu diria a você que a cada mês, a distribuição acompanha o preço internacional, tanto nos momentos em que há um movimento de subida do preço, como também na queda. Então, a distribuição, ela acompanha. No caso do setor automotivo, os contratos nossos são anuais. Então, é, é, no nosso caso, nós temos 20% do setor automotivo, setor automotivo representa um terço do negócio nosso. 20% desse um terço, tá? O reajuste é no mês de janeiro. O outro um terço é em abril, tá? E nessas negociações com o setor automotivo, o índice que é sempre acordamos com o setor automotivo, corresponde ao movimento que houve do preço na distribuição nos 12 meses anteriores, tá? É, então nós tivemos esse aumento, é, que variou de 60% a 70% em janeiro, né? Nós estamos negociando com as outras montadoras o aumento de abril, que vai ficar mais ou menos nessa faixa, né? E no caso da indústria de maneira geral, a indústria de transformação, né? Que representa toda a indústria de transformação, menos o setor automotivo, nós fazemos, a maioria das negociações são trimestrais. E sempre, é, é, trazendo o preço, é, pra aquele patamar que é o, que é o preço vigente no mercado internacional. Perfeito, perfeito. Presidente, uma última pergunta agora sobre as previsões para este ano, né? O cenário econômico está mais difícil em 2022, temos uma Selic que está crescendo, está subindo e vai continuar aumentando até pelo menos meados deste ano, temos uma perspectiva de produto interno bruto basicamente no zero a zero ou até negativo, segundo algumas previsões um pouco mais pessimistas, né? Mas a previsão do consumo de aço é que suba, ainda que, de forma mais modesta, né? De 1,5% a 2%, em relação, por exemplo, ao aumento de 23% registrado no ano passado. Qual que é a visão de vocês na USE Minas? Qual que é a perspectiva para este 2022? E o que podemos esperar para os resultados da empresa até o final deste ano? Ô, Carlos, nós sempre concluímos o nosso orçamento, é, 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 um pouco antes do início do exercício. Então, o orçamento de 2022, nós fechamos ele e aprovamos o conselho da USE Minas em dezembro de 2021, tá? No orçamento de 2021, 22, nós já embutimos essas previsões, é, é, que são hoje as vigentes no mercado. Nós vamos ter um pequeno crescimento do PIB, tá? Esse ano. Boletim Focus de hoje fala em 0,3%, nas duas últimas semanas falou em 0,3%. O Instituto Aço Brasil tá prevendo um crescimento, tá? É, do consumo aparente de aço no Brasil, no patamar de 1,5%. Contra uma situação que nós, é, tivemos em 2021, de um PIB crescendo em torno de 4,5%, o resultado ainda vai ser divulgado em março, tá? E um crescimento do consumo aparente de aço superior a 23%, tá? Então, nós estamos, nós estamos trabalhando dentro dessa expectativa, tá? Uma manutenção do consumo é num patamar muito semelhante ao do ano passado, tá? E com essa perspectiva de um crescimento, é, é, menor e muito baixo do PIB. Consumo de aço e crescimento econômico, andam sempre juntos, né? E o ano passado foi um grande exemplo, né? PIB 4,5%, consumo cresceu 23%. Esse ano, PIB aí em torno de 0,3%, 0,5%, previsão do aço Brasil 1,5%. Então, nós estamos trabalhando com essa expectativa, né? Vamos ver, então, o que vai acontecer e, com certeza, comentaremos os resultados da Uzi Minas do primeiro trimestre deste ano, junto, vamos ver como é que vai acontecer, como vão ser os primeiros 90 dias desse 2022. Eu queria agradecer muitíssimo o presidente Sérgio Leite da Uzi Minas, eh, pelo tempo que concedeu pra gente aqui na Jânio Invest comentando os resultados de 2021. Muito obrigado, presidente, foi um prazer ter conosco. Prazer foi nosso, Carlo, muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje com vocês e nos encontramos, novamente, quando, depois que divulgarmos o resultado do primeiro trimestre. Um grande abraço. Com certeza, com certeza. Um grande abraço, presidente, mais uma vez. Muito obrigado e muito obrigado a você também que está aqui seguindo a gente no canal da Exame Invest, sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, ative o sininho para ficar sempre ligado, todas as novidades que são publicadas aqui no nosso YouTube e também não se esqueça de seguir a gente em nosso site exame.com. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.